Você é ansiosa? Não. Você acredita em simpatias? Acredito. Já fez alguma simpatia? Simpatica, né? Em uma entrevista de um emprego, com a comunidade de um habitat. Então... E você já fez algum tipo de simpatia? Tipo coca-mel no nome de alguém? Pizzaria? Você fez disso? Ah, não. Não, eu acredito que tem pessoas que não conhecem o... A física do petre... Do petrefiolismo. 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 Na verdade, do funcionamento do sistema imunológico do seu corpo. Você... Você acredita em céu e inferno? Céu e inferno? É o estado de espírito das pessoas. Não acredito que seja... E... Céu e inferno? Que algumas pessoas dizem... Saber, ler e ver... Acreditam que um ser domina o céu e o outro em inferno? Não, acho que é aqui. O céu pode ser em qualquer lugar, em qualquer loja, em qualquer lugar que eu estou. Posso trazer o céu. Posso trazer coisas boas e transmitir boas coisas. E posso também transformar-se no inferno, né? Posso transmitir coisas más e coisas ruins. E eu não vou ser tomada como a imagem do picares do diabo, né? Que conhece pela literatura africana. Tem gente que diz que é grega, mas é africana. Um grande pintor que foi do diabo. Como é seu nome? Sábia.